Eu botei café para a velha, hoje a velha ganhou um vinho. Quem é a velha? Buscatel, é a vovó Candina. Não esqueça desse nome, hein? Vovó Candina. Ela foi do tempo da escravidão. Agora a senhora não vê a cara dela assim, a senhora sente só. Não, eu vejo. Ela é velhinha. É, mas é uma velha bonita. Sonda de branquinho, fuma um cachimbinho. Um dia ela disse para mim. Posso falar? Pode. Um dia ela falou para mim. Eu falei, ó, vovó Candina, eu sofro tanto. Passo por tanta coisa na vida, tanta ingratidão, tanta coisa. Tem dia que me dá vontade de desistir de viver. Ela sentada na beira da minha cama, disse assim, Filha, quando você chora, eu choro junto com você. Eu estou sempre com você. Te ajudando para você aguentar. Não é bacana isso? E a minha operação? Quer saber, não? Pode. Olha. Posso falar? Pode falar. Eu tive uma úlcera de 30 anos. Escuta bem. Úlcera. A úlcera, no final, ela dá câncer. Porque a úlcera é uma ferida no estômago. Escuta bem. Não era meio de eu querer operar, não. Fiquei a pavor do hospital. Um dia de manhã, quando eu tomei um copo de leite gelado, que eu vi que o leite bateu aqui e voltou, eu disse, hoje eu vou ter que me internar. No dia da operação. Eu subi 8 horas da manhã para operar. Quando eu desci lá de cima, era quase 9 horas da noite. A dona que limpava o chão falava para essa minha filha assim, vai embora porque ela vai morrer. O que você está fazendo nesse corredor chorando? Pode ir para casa que ela vai morrer. Olha, o senhor sabe que depois, quando deu meia noite e meia, as visitas que eu tive. Mas chegou todo mundo. Os espíritos, poxa, chegou na beira da minha cama e eu vi. Eu vi até um homem que depois foi identificado como José do Patrocínio. Que eu estou procurando saber se ele era espírita. Os espíritos, guia, pessoas mortas, importantes, todas lá? Todas chegaram na beira da minha cama. A vovó Camila estava? Ela foi a primeira que chegou. Juntos eram patrocínios? Todo mundo junto? Todo mundo. Aí disseram, nós não te abandonamos. Quando você subiu para operar, a gente estava lá.